O dia em que eu fui embora do rio O dia em que a gente sabia Que não iria mais ser Como foi isso pra você? E como me assumir? Eu sei que não dá mais Para os seus amigos com as caras bonitas O dia em que você foi babaca comigo O dia em que você dormiu com o meu melhor amigo Eu já nem sei mais onde é o chão Eu já nem sei mais onde é o chão E como me assumir? Eu sei que não dá mais E como me assumir? Eu sei que não dá mais Para os seus amigos com as caras bonitas O dia em que eu te defendi O dia em que eu te descobri pelo Elvis E como me assumir? Eu sei que não dá mais E como me assumir? Eu sei que não dá mais Como me assumir? Eu sei que não dá mais Eu sei que não dá mais Eu sei que não dá mais Eu sei que não dá mais